O ano de 2020 foi desafiante para todos. Houve uma mudança de rotinas, de estilos de vida e, em muitos casos, até de cidade de residência. Provenientes de países que integram a União Europeia, 541 pessoas solicitaram registro em Vila Nova de Gaia durante o ano passado. Na maior parte dos casos, tratou-se de jovens que vieram morar para o Conselho por motivos profissionais, mas o Conselho acolheu também famílias inteiras com idade média superior a 40 anos, com filhos, essencialmente, italianos, com ascendência brasileira. A distribuição por país pode ser analisada no seguinte gráfico que apresentamos. Quando chegam à cidade, a Câmara Municipal de Gaia presta o apoio necessário, nomeadamente ao nível do racismo na plataforma do SEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Depois de seguidos os procedimentos legais em vigor, comprovativo de residência, apresentação de documentos como contrato de arrendamento, escritura de habitação própria, atestado da Junta de Freguesia e todos os documentos declarados nos termos da lei. Vila Nova de Gaia dá as boas-vindas aos seus novos residentes, esperando que viver neste Conselho seja uma experiência para a vida. Legenda Adriana Zanotto